Ele ainda vota o seguinte, que o papel não vale nada. Quer dizer, ainda acontece o comentário, quer dizer que uma pós, então não vale porra nenhuma. O cara tem um problema, né? Porque quando ele faz essas merda e ele apanha, aí ele volta dizendo que foi mal interpretado. Mas aí acho que não deu certo, acho que o ego brigou. Os ergos brigaram e aí não deu certo. E botei a moça do Doritos, que também achei bonitinho. Que linda, cara. Isso é legal, não tinha pozinho amarelo na mão. Olha, foi um problema de qualidade. Eu sou uma editora... Muita gente fazendo esse tipo de gracinha. Só que foi muita moda nos anos 80, esse tipo de currículo, que tinha uma certa gracinha. Dentro do currículo, o tipo da carta, pedirem pororó. Isso caiu em desuso há muitos anos atrás. Mas já foi. Aí veio essa ideia do currículo menor. Que é o famoso currículo em duas páginas. Que, na verdade, o currículo não tem duas páginas. Tem algumas consultorias que defendem uma folha de currículo e uma folha de carta de apresentação. Ou duas folhas, uma apresentação, sei lá. Os caras quiserem. Isso virou uma modinha. Cara, então você pega um currículo que não tem conteúdo. Porque ele pega muita coisa que está ali. E ele está numa vibezinha meio revoltadinho, se vocês repararem. Ele anda numa vibezinha bem mais agressiva. E ele sempre foi um pé laçaco. Agora tem esse lance, não sei se vocês já viram, que é terrível, cara. É terrível. O lance não é nem a entrevista virtual. É o vídeo que você manda para a empresa. Isso é fácil para quem tem habilidade. Eu entrei numa discussão sobre isso. Eu falei assim, olha, eu falo de vídeo com uma baita experiência. Falo assim, tranquilamente. Vídeo, você está do lado de cá da câmera, não é para qualquer um. Até você pegar a intimidade com a câmera e você se soltar na frente dela e tudo. Isso é muito exercício. Nossa, ele é péssimo. Ele é muito bom na frente da câmera. É porque ele não é expressivo, né? E ele ainda fecha a câmera aqui. Aí fudeu, porque você não tem nem expressão de mão, de braço, de movimentação. Não tem expressão corporal, né? Uma coisa é você pegar o seu celular, ligar e fazer um vídeo para o TikTok. Outra coisa é você fazer um vídeo e convencer o cara que está lá do outro lado que você é a pessoa inteira para o lado. É outra pegada. Bem pegado, hein? Bem pegado, Paulinho. Bem pegado. É outra pegada. Porque se você está em uma reunião assim, olha o olho como a gente está, é uma coisa. Você não sabe quem é que vai receber o seu vídeo lá do outro lado. Se você sorrir demais, o cara pode falar. Muito parecido. Se você sorrir de menos, o cara é muito fechado. É complicado, cara. E aí E aí Obrigado.